Oi, gente! Tudo bem? No vídeo de hoje é torta na cara, gente! E eu tô aqui com a minha prima, a Estelene, que ela vai gravar comigo, gente. A minha mãe vai fazer algumas perguntas e a gente vai levar a tortada. Então já deixa o like, já se inscreve no canal e bora! Vamos começar aqui, gente. Em suas posições, vamos fazer a primeira pergunta. Qual é a floresta tropical mais extensa do mundo? Amazônica! É? Amazônica. Tu também acha que vai? Amazônica. Vixe! É, floresta amazônica. Cadê o papel? O papel, o papel, o papel. Meu Deus! Vai pegar o papelzinho. Pode me lançar. Sai, Sofia. Tá bom. Tá bom, pelo menos. Tá em cima. Esse porrado não é dói? Gente, tô ganhando. Pra quem vocês estão passando, botem nos comentários. Vamos lá. Próxima pergunta. Onde são disputadas as lutas de judô? Eu sei! Eu sei! 1, 2, 3, 4, 5! Eu vou levar uma torçada de graça! Ela tem que vir nem pra frente também! É porque primeiro você aperta, depois você pensa! Agora a Estê vai se ligar! A Estê foi bem boazinha, boa sorte! Eu não queria ir no cabelo, porque no cabelo fica ruim! Dá papel pra ela! Ei, lave a pinta! Ela não gosta! Manda pra cá! Ela me dá louca! Dá papel pra gente, não soube que é maior! Cadê a outra? Não pisa no chão pra ela! Olha como eles estão gravando aí! Gravando! Quer vir a mão pra cá? Deixa eu gravar vocês aí antes! Tem papel! Tem papel! Não tem não! Tem não! Cadê a cara aí? Mostra aí a cara! Vixe! Onde é que ela tá? Vixe! Toda! Vai! Continua! Não! Pega aqui, ó! Deixa eu gravar! Pega mais! Pega mais! Mais torta! Mais torta! Hidratou na pele! Hidratou na pele! É! Hidratou na pele! Próxima pergunta, pode? Cabe aí! Agora, vamos lá! Qual é a letra que antecede a letra O no alfabeto brasileiro? P! Não! R! Errou! Errou! O cabelo é externo! É a letra N! É a letra N! É a letra N! Ah, Pega! Eu gosto demais! Tá bom, né? Tô bonita! Tô bonita! Tô bonita! Tô bonita! Tô bonita! Tô bonita! Arrasou! A próxima pergunta, qual é o único... Estérgio tá? Estérgio tá? Estérgio tá? Qual é o único país onde o animal coala vive? A Astralia. A Astralia! É! Istérgio tá? Estérgio, eu sou muito! Estérgio! Estérgio? É! Estérgio!? os patriarcas na Bíblia? Você não sabe, né? Abraão? Já errou! Abraão? Moisés? Sei lá! Você faltou EBD? Você faltou EBD? Eu tenho EBD? Tem não, está no EBD? Tem não, Samir, tu faltou EBD, Samir, porque tem no EBD. Abraão, está saindo, Moisés? Vai continuar. Não, Moisés não é não. Uou, meu Deus! A gente tem que contar para ver quem está ganhando. Abraão, Isaac e Jacó. Ah! Pois Deus! Eu estou notando o nome. Que isso! Deixa eu ver. Vou pegar aqui outra. É? É bom, é doce. Próximo. Você não está se esforçando. Qual o nome do som grave, incômodo e barulhento emitido pelas pessoas quando estão dormindo? Ah, não! Eu estou tentando pensar! E o meu cabelo já está. Ela tem na câmera? Dá para ver na câmera? Tirei na mão. Dá. Papel, papel. Ai, meu Deus! Cadê o que eu estudei? Vai, limpa o olho. Vai abrir o olho. Cadê o que eu estudei? Não sei. Cadê? Já era o meu cabelo. Não, está só por um cabelo. O dela, o da seta grudou aqui. Ah, bom, não pode ser de não. E a câmera não foi. A filha não é ali, não é ali. Já continuou, gente? Está bom? Está de novo. Vai, está gostando. Sim. Primogênito. É o nome dado ao primeiro ou ao último filho de casa? O primeiro. É o primeiro. É o primeiro. Virou, Samili. Rob, Samili. Rob, Samili. Acho que foi minha unha que... Tem mais? Tem, vocês tem mais. Quantas vogais há na palavra pesqueiro? Quatro. Hã? É como três, três, quatro, três. Já errou. Respondeu quatro, errou. É quantos? É cinco. É, não sei. É porque tem um é, um é, um é e um é. Ah, é porque você é repetida? Eu pensava que era quantas. Quatro, cinco. Quantas vogais tem? Ai, tu contou só. Isso. Não, errou, errou, errou. Errou. Ah, tá aí. Errou, errou, errou. Mas é. Pera aí. Por ser bípede, quantas patas tem uma galinha? Duas. 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 Bípede. Eu tava lendo a lembrar o que era bípede. Eu tava lendo a lembrar o que era bípede. Não era pra ouvir o bípede. Isso que era bípede. Ai, quem recebe? Ai, ai, eu não tô engraçado. Nossa, não, aqui eu tô juntou. Ai, você tá tão boazinha. Tô muito boazinha. Tô muito boazinha. Vai, tomela ela. Porque se ela não gosta, a gente não botou tanto a boca, né? Pronto, tem mais? Pera aí. Tô tremendo já. E agora? Não, mas a cara dela nem tá suja. Não, porque eu tô nem um homem. Mas ela levou mais sorçada que tudo. Você só levou três. De que país eram os faraós? Egito. Eu pensei ainda. A Sameli ganhou. Balendo. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Pra salvar a unjinha. Certa resposta. Limpar todo, foi? Não, cinco a seis. Seis a cinco. Seis a cinco. Tá bom, né, gente? A torta da vitória! O que é que é que é que é isso? Não limpar o rosto. Agora fica assim, Sameli. Come. Abaixa uma foto, tem jeito aí. É coisinho. Não, não é só suja. Se limita. Não, vai. Ela vai... Ai, é da minha mão. No cabelo não. Alô! É, porra aí. Segurou. Gente, vai parar até aqui. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Já tenho deixado o like, já tenho se inscrito aqui no canal. Me sigam nas minhas redes sociais, no meu Instagram e no meu TikTok. Que a gente merece, gente. Pelo amor de Deus. Faz sua propaganda também. Eu só tenho Instagram. Então faz aí. Meu Instagram é esterlene. E-S-T-H-E-R... Eu vou adotar aqui. L-E-N-E-S... 27. Sigam lá, gente. Sigam ela também. Curtam o vídeo. Se inscrevam. Porque foi muita tortada na cara. E ela já não gosta, então foi bem pior. Então, por favor, se inscrevam. É isso, gente. Tchau! Tchau!